Diretriz 13. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Objetivo estratégico 1. Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no país. Ações programáticas. A. Realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. Responsável. Ministério da Justiça. A. B. Propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os requisitos para aquisição de armas de fogo por particulares e empresas de segurança privada. Responsável. Ministério da Justiça. A. C. Propor alteração da legislação para garantir que as armas apreendidas em crimes que não envolvam disparos sejam inutilizadas imediatamente após a perícia. Responsável. Ministério da Justiça. A. D. Registrar no Sistema Nacional de Armas todas as armas de fogo destruídas. Responsável. Ministério da Defesa. A. D. Registrar no Sistema Nacional de Armas todas as armas de fogo destruídas.